Beleza então rapaziada, aqui hoje eu tenho o objetivo de ser o mais forte do mundo Pra isso eu vou ter que fazer o herói mais forte de todos Bom, vou pegar todos os itens que eu tenho pra tentar fazer esse herói Na real eu vou ver primeiro o que precisa pra fazer ele Tá, vou precisar de Red Fabric E vou precisar também de Blue Fabric Três ouros Mas mesmo assim eu ainda não consigo fazer esse herói Eu preciso fazer o Superman Logo, que se usa o Red Diamond Ele se faz com diamante vermelho E também de Light Stone Block, que é algo bem fácil de se conseguir Talvez eu possa encontrar isso na minha carry Então bora lá ver se minha Farms Automático já achou isso Bom, aqui tem alguns minérios Ai, mas nenhum é o que eu preciso Tá, eu percebi que eu tenho um vizinho aqui Então talvez ele pode ter alguma coisa Mano, será que se eu entrar por cima é falta de educação? Não sei Mas eu sou o Homem-Aranha, né cara? Eu tenho que entrar por cima Tá, tem bastante andar aqui Pá, tô vendo um Nick Bom, ele não tá aqui Ai, Gabislaw, Gabislaw Opa, 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 e aí, tranquilo? Então, você construiu uma torre aqui do lado da minha, foi? É, minha torrezinha gostou Pô, cara, gostei, achei muito massa Mas enfim, eu preciso da sua ajuda Ah, pode falar Então, é que eu preciso de um Red Gin Red Gin? Deixa eu ver se eu tenho É, eu tenho, eu tenho aqui na minha backpack Você tem mesmo? Eu tenho duas, eu tenho duas, e aí? Bom, eu te ajudo com alguma coisa que você precisar Você precisa de algum item? Bom, sinceramente, eu acho que no momento eu não tô precisando de nada não, mano Nada, nada, nada? É, no momento não, mas você pode ficar em dívida comigo Pá, perfeito então, você consegue me dropar? Beleza, toma aí as duas então Uh, você tem duas, caraca Eu tenho duas, tranquilo E o Chris, eu tenho uma coisa pra te falar, velho Tem um cara aí, que eu não sei se você conhece, que o nome dele é Thanos Thanos? É, exato E, bom, eu acabei que me encontrei com ele sem querer E eu perdi todos os meus itens no meu inventário Nossa Nossa, é sério que ele estralou dedos contigo É, então, ele estralou dedos e eu perdi todos os meus itens no meu inventário Porém, a minha base antiga ainda tá lá Então, deve ter alguns itens interessantes lá, se você quiser dar uma olhadinha Ô, obrigado, mano Então, pode ser que depois a gente caça esse marmanjo aí, pode ser? Pode ser, mano Fico agradecido Então, tá bom Vou ficar muito forte pra caçar ele e conseguir os seus itens de volta Beleza Bom, agora com esse daqui que o Gabs me deu, tá faltando poucas coisas Só falta logo e esse Red Steiner Later Que também é algo muito fácil de se conseguir Eu fiquei muito tempo sem jogar no servidor E eu acabei percebendo que algumas coisas mudou Agora tem construções novas Pessoas novas Sim, galera, tem pessoas jogando aqui no meu servidor Eu acho que vai ser bem interessante eu ir lá falar com elas Bom, como são pessoas novas, eu acho que elas vão estar perto do spawn É apenas um chute, mas eu vou tentar a sorte É, pelo visto tava certo Até porque já tem uma casa aqui no spawn e também tem uma carry Ai, meu Deus, adventurinos E aí, Crazy, de boa, mano? Opa, tranquilão, mano Bom, percebi que você tava jogando aqui no servidor Construiu uma casa Tem uma carry ali que eu acho que é sua Tá quase noturna E aí, como você tá? Mano, eu tô muito bem Cara, pelo jeito que você tá de Homem-Aranha, mano Pô, mano, esse é o teu combo Toma Não fala mal do Homem-Aranha É sério, não fale mal do Aranha Depois eu te levo lá na minha casa, na real Antes eu preciso da sua ajuda Nossa, você me deixou preso, velho Ah, sim Eu preciso da sua ajuda, cara Qual que é a que você quer? Então, eu preciso de algumas coisas Que é Red Steiner Later Ou Diamond Head Ou Lightning Block Peraí, eu acho que eu tenho um deles, mano Peraí Você tem? Eu tenho Red Steiner Later Uh, você tem quantos? Eu preciso de quatro Eu tenho seis, mano Uh, GG, mano Você troca pelo quê? Ah, cara Eu não preciso de nada, velho Certeza? Certeza, mano Pode pegar, velho Preciso muito desse negócio Bom, como você me ajudou É, eu vou te mostrar a minha casa, beleza? Pode mostrar aí Então, vem cá, me segue Bom, pra gente entrar na minha casa A gente tem que subir aqui nessa Portal Gun Você consegue? Ah, não Acho que eu consigo Deixa eu ver É, óbvio que consegue, cara Você é o Asa Noturna Vem cá Opa, e aí? Pula Bom, seja bem-vindo à minha torre Essa daqui é a base da Liga da Justiça Só que da Liga da Justiça junto com a Marvel Ó, seja bem-vindo à minha humilde residência Rinos, vem subindo aqui que tem um elevador É só você pular Eu acho que você conhece o elevador Ó, pula e pum Você liga Olha aqui Peraí, acho que eu subi demais Nossa, ah, tá Você falou dos meus heróis, né? Então, tipo Aqui é a área da DC Vem cá Nossa, tem várias áreas É, essa daqui tem o Shazam Tem o Arqueiro Verde E tem o Asa Noturna Não, 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 não Não, não, não faz isso não Bom, e aqui Vem cá, vem cá Aqui tem a área da Marvel Vem aqui ver a Marvel Nossa, véi, que louco É, ficou da hora, né? Então tem bastante heróis E bom, essa é a parte dos vilões Mas ainda não tem nenhum vilão Então eu acho melhor a gente subir lá pra cima, beleza? Beleza, bora Tá E aqui é onde eu trabalho Tipo, eu fico aqui só trabalhando e fazendo Bom, o Gabs tá aqui também Eu acho que ele só tá usando aqui a minha máquina Mas aqui é a minha humilde residência, cara Mas eu tenho uma pergunta, véi Essa aqui é só torre Que torre é aquela ali, não? É a torre do Gabs Ele construiu recentemente Oxi, por quê, véi? Precisava É, não me pergunte por quê Agora vamos lá Que eu vou deixar você de volta em casa E agora pra chegar na nossa casa É só você seguir reto ali, tá? Vou literalmente reto Você vai pro hospital Tá bom, obrigado Uma pergunta Tem mais um participante Você sabe se ele tem alguma coisa pra me dar Ou se ele tá jogando aqui também? Cara, eu não conversei muito com ele Mas eu acho que ele deve ter coisa, mano Ele mora, acho que é aqui em cima, por ali Ah, beleza Então eu vou ir atrás, valeu O bom é que eu já consegui a ajuda de duas pessoas Nossa, eu já caí direto na casa dele Tá, e aqui tem uma casa bem bonita Eu vou entrar aqui e vou ver Ah, tem até uma máquina Será que ele tá por aqui? Nossa Tá, tem até uma passagem secreta Oxi Um Homem-Formiga? Tá O que você tá fazendo? Meu Deus, tem um Homem-Formiga aqui Cara, que susto que eu tomei Pô, você tá jogando aqui também, cara Que bizarro Bom, você tem bastante coisa? Cara, eu tenho algumas coisinhas já Já tô jogando há mais ou menos uma semana E você tá precisando de alguma coisa? Agora você falou e disse É, eu preciso de Red Diamond E também preciso de Lighting Block Você tem aí pra me ajudar? Cara, você tá no seu dia de sorte Ou talvez eu esteja no meu Só que não iria te dar de graça Mas também você ajuda Tem aquele celularzinho que eu preciso, cara? Esse? Tem um celularzinho? Exatamente Ah, eu tenho só o meu Você precisa de um desse? Precisava, cara Você não tem nenhum sobrando? Bom, pior que eu não tenho Então você troca um celular Por essas coisas que eu preciso, né? Quantos Red Diamond e o outro você precisa? O Light? Beleza, então Vamos fazer um combinado? Eu te dou tudo o que você precisa agora Eu tenho alguns ali Eu vou ficar sem Mas eu te dou E quando você puder Se você conseguir me arrumar o celular Vai me ajudar muito Fechado Então Acordo fechado? Acordo fechado, então Então eu só vou te mostrar alguma coisa Olha aqui Vai, teia! Bom, o Gabi tinha comentado Que ele saiu da casa dele Que ficava perto da minha antiga base E ele falou que eu poderia pegar qualquer item Então Eu vou lá olhar, né? Vai que, né? Como já é aqui perto Eu vou sair procurando tudo aqui Da casa do Gabi Slow Eu sei que aqui tem vários baús E aqui também tem baú escondido Que eu tô ligado Ah, ele tirou os baús escondidos Caraca, ele tirou mesmo Então minha esperança são esses baús É pedra Comida Opa, calma aí Tem papel Capitão Ah, nenhum é o que eu gosto Alguns minérios Areia Nada Nada também Ah Boa, 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 boa Gabs Eu prometo que depois eu te pago Eu prometo muito que eu vou te pagar por isso Agora é só ir atrás do PUC E é bem pertinho Opa, amigo Voltei Opa Tava te esperando aqui Achei que você não ia voltar Cara, foi um pouco difícil Tipo Um pouco Vem aqui comigo Cara Esse trabalho aqui foi tão difícil Tipo, tão difícil Que eu quase fiquei de cabeça pra baixo Nossa, tô vendo aí Bom, mas vai ser justo até Você não acha? Tá, me leva lá onde tem as coisas Que eu te dou o seu negócio Bom, eu tô com o Red Diamond aqui Só que o Lighting tá lá no meu baú Então vamos lá rapidinho Bora lá Eu pego pra você Bom, vamos lá Tá aqui, ó Tá aqui? Eu vou olhar Ah, não deu tempo Peguei já Tá, tá, trofa aí, trofa aí Eu vou te dar de qualquer jeito, ó Tá aí, ó Tá, GG Peguei tudo Tô no seu celular Aê, muito obrigado Cara, eu que agradeço Mas eu acho que daqui a pouco Eu vou vir falar com você de novo Então, falou Beleza, Chris Eu acho que depois dessa ajuda Eu consigo fazer tudo Eu preciso fazer alguns blocos de Black Iron Ao total de cinco E eu, tudo que eu tenho E dois desse daqui Agora eu faço a Superman em novo Vamos ver se agora vai ser o suficiente Pra eu fazer o Superman Cara, é o suficiente Meu Deus Olha a velocidade desse bicho Eu vou lá fora ter seus poderes Antes eu vou guardar o meu aranha Aqui no Aranha Verso Pronto Tá, vou liberar todos os ataques Aqui do Superman Vamos ver se eu consigo liberar tudo Tá, consegui Esse daqui é o Red Vision Nossa, é a visão de calor Vamos ver como fica em primeira pessoa Tá Nossa senhora Fica tudo escuro Esse daqui é o sopro de gelo Nossa, ele foi congelado Esse daqui é o que? Nossa, é o super sopro de gelo Deve ser bem mais forte Esse super sopro de gelo Esse daqui que é? Ah, o Double Soco Tem a visão Raio-X Caraca, olha que da hora Era pra eu enxergar tudo Mas eu não tô enxergando nada Ah, esse daqui legal Eu deixo tudo lento Que tá por perto Olha lá Todo mundo tá lento E eu tô super rápido Também tem esse daqui Que é o super poder máximo do Superman Que é o poder do Sol Olha o Sol em cima de mim E aqui eu estou com a minha força máxima E essas são as habilidades do Superman Mas isso ainda não me convenceu Eu quero testar toda a força do Superman Então que tal enfrentar alguns bosses do Minecraft Usando o Superman? Então rapaziada Eu marquei uma reunião Com todos os participantes aqui no meio Vamos ver quem vai chegar por aqui Cara, tá todo mundo aqui Só falta o Gabi Slow Tipo, que cara enrolado, velho É bom, Crazy Só olhar pra cima um pouco, né E aí? E aí? E aí, mano? Bom, já que tá todo mundo aqui reunido Eu quero fazer um desafio Pode falar Ah, manda aí Que tal todo mundo testar a nossa força Em uma nova dimensão? Te levar junto Não, 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 não Não consigo te levar Beleza, agora a gente É só a gente circular o portal assim, ó, Crazy Ah, entendi Calma aí, calma aí É claro que eu tinha umas flores dessa rosa Só que eu uso Pronto, mano Agora vocês têm um diamante aí Esse daqui? É Eita Caraca Vamos, vamos Beleza, bora Eu vou primeiro Beleza, rapaziada Aqui do lado do portal Já tem o nosso primeiro boss Então vamos lá enfrentar Bora, é a bruxa, não é? É Bom, ela é a bruxa Mas bem que hoje eu sou o bruxo Bora Cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que é um poder Cara, se eu não me engano Isso aqui é um bloqueio dimensional, velho Caraca A gente precisa derrotar, tipo, em ordem, tá ligado? Ah, então vamos ter que procurar os outros bosses Sim, a gente vai ter que derrotar os outros bosses E se eu não me engano a primeira é a Naga Beleza, aqui tem um Vingador e três da DC Mas eu vou falar essa frase Liga da Justiça, me siga Rapaziada, aqui tá a Hydra Eu posso dar o primeiro soco? A Hydra não, né? A Naga Ah, a Naga Posso? A famosa cobrona Vamos ver se ela tanca um soco do Superman, vai Nossa, ela tanca, ela tanca Nossa, tem que cada um dar um tapa Aí, eu dei um tapa já Olha o meu tapa aí, ó Nossa É, é, é Bom, a Naga foi de beijo, rapaziada Bom, vocês estão aprovados E a cabeça dela na minha mão Oh, então você que levou o prêmio dela Ah, GG, vamos pro próximo? Bora Bora lá Bom, rapaziada, esse daqui é o próximo, hein? Beleza, mano Tô abrindo pra caminho aqui já, velho Opa, na verdade eu não tô conseguindo abrir o caminho Eu vou abrir assim, ó, se liga Pronto, pronto, pronto Pular? Pode pular, pode pular Beleza, desce Cara, ela é o nome da Dana Eu posso dar um tapa nela? Meu Deus, caraca Eu sou muito grande Ela é muito forte Ela é forte Sim, ela tem escudo, ela tem escudo Ela tem um sistema pra derrotar ela, rapaziada É sério? Você tem que rebater as bolas que ela ataca, tá ligado? Calma aí, gente, alguém me paralisou aí Alguém me paralisou também Foi eu, foi eu Nossa Sabe o que você tem que fazer pra derrotar ela? Você tem que rebater as zenderfills que ela ataca, tá ligado? E quebrar os escudos dela, tá vendo que ela tem uns escudos em volta dela? Aham, então vamos cada um ficar em um cantinho rebatendo as zenderfills Beleza, opa, calma aí Pô, a gente já quebrou um escudo, hein? Verdade, mano, já tá sem um escudo já Falta três Dois, solta dois, solta dois Olha, tem alguém acertando a mira certinha aí É eu Acertei, acertei, gente Acertei mais um também Acertei mais um Pô, eu vou congelar ela Você quer que eu congelar ela? Aí, pô, já foi? GG, foi Caraca, mano, que GG, cara Nem precisou congelar ela Ah, pior que não, né? Meu Deus, que é isso aqui? Oxi, ele quer vingança, ele quer vingança, derrotei Caramba, galera Eu acho que a gente crachou o servidor, mano Então, né, velho Crachou mesmo, crachou, crachou Bom, só espero que o servidor volte algum dia pra gente voltar a jogar